O seu melhor amigo vai amar! Rações, Mac. Alimentos completos para cães e gatos. Um acidente envolvendo um Fiat Uno e uma moto CG125 resultou na prisão de um motorista por embreaguez. Segundo informações, o acidente ocorreu no quilômetro 5 da ERS 717 no início da noite de sábado. Não houve feridos, apenas danos materiais. Foi constatado a embreaguez do motorista do Uno e o mesmo foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã, onde pagou fiança e foi liberado.